Amanhecer na KGL Se o filme é ruim, ninguém espera cena pós-credito Não corre o jogo todo, vai correr nos acréscimo Espero te cobrar pra nunca mais errar Espero jogarem no mar pra aprender a nadar O monte nem começou e tá perto de acabar Mas não é porque ainda não voou que não vai decolar Não é porque amanheceu que a guerra vai parar Não é porque não me escondi que vocês vão me achar Só de sempre o vento bateu, já me sinto vivo Só de ver o sol nasceu, já me sinto vivo Mas amo a noite igual consigo, é só arrasante fino É perigoso, eu não sou Batman, mas também trapo o ar Mas não me sinto, o sorriso da família me ilumina Mas não vou negar as luzes, me seduzi ainda E o brilho das armas, joias bravas As notas, cartas, glórias que Deus permite eu viver pra sempre Já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo, ouvindo o Djavan Correndo atrás de ti feito cigano Já deixei minha peça de canto, já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo, ouvindo o Djavan Correndo atrás de ti feito cigano E que por um segundo que tá tudo ótimo Os canceladores não querem que eu seja o próximo Sem eu fingir por um segundo que a minha mente não é uma bomba Relógio, lembra que eu faço por amor até na força do ódio E a vida a lutar não me domina Eu não vou me pôr em risco na próxima esquina Me livrei da guerra mesmo sendo o maior vício Mas se na porta for ela, ainda estou pronto igual no início Não é tentar nem desistir, é só deixar fluir Igual o sangue nas minhas veias do mar Batendo na areia, impossível de controlar igual essa moça É a natureza das coisas E no final, meu sonho é igual Família churrasco no quintal E meu time na final Agradecendo a vida longe dos funerals E fé pra isso Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito cigano Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito cigano Já deixei minha peça de canto Já pedi pra todos os santos Amanhecer na casa de campo Vindo o Djavan Correndo atrás de ti feito cigano Música 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 Música